Música Estamos aqui com o Gamarra, primeira entrevista do Interclubes Neste 2016 Qual a sua expectativa para o campeonato, Gamarra? E como é que está participando no long formato a primeira vez? Bom, a minha expectativa é que o campeonato concorda tudo bem, trabalhamos muito aí, quem sabe, trabalho, independente ou não, de vitórias ou não, com a boa equipe aí, disputar a história, quem sabe, vai ser campeão. E aí, qual a expectativa do seu time? Você acha que qual deve estar mais forte aí que vai dar um trabalho no campeonato? Eu acredito que o Sub-16 vai dar um trabalho melhor, porque o nosso Sub-14 é uma equipe que está sendo montada agora, o primeiro jogo deles do ano vai ter um pouco de dificuldade, mas acredito que no regresso do campeonato a gente possa se dar bem, quem sabe, até garantir uma vitória e até se classificar. Bom, seja bem-vindo ao campeonato, a gente está contente de estar com o Falcão Júnior aqui pela primeira vez, boa caminhada para a gente durante o campeonato. Valeu, Gamarra. Estamos aqui para o Intercubes Leste com o Samuel e o Rafael, Rafael do Vida Pena, Samuel do Falcão Júnior. Qual a sua expectativa para o jogo? O time trabalhar bom, está começando agora a montar o time, o elenco. O time começou? Agora é só trabalhar, tentar sair com a vitória aqui fora de casa, primeiro jogo que sai com a vitória. Rafael? Só isso, velho? Então, legal, meninos. Boa sorte para vocês aí na partida do Sub-16, vamos ver o que acontece no final e vocês falam novamente. Valeu, garotinho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto